Angola registou em 2023 68.268 casos de tuberculose que provocaram 503 mortes, menos 507 em relação ao ano anterior, informou esta segunda-feira em Luanda a ministra da Saúde, Silvia Lutokuta. De acordo com o governante que falava à imprensa no final da segunda sessão ordinária da Comissão Nacional de Luta contra o VIH, SIDA e grandes endomias, orientada pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. Registou-se também uma taxa importante de adesão de sucesso ao tratamento, cujo resultado deveu-se principalmente ao dote comunitário tratamento diretamente observado, feito nas comunidades e ações coordenadas de vários setores que estão em curso. Silvia Lutokuta referiu que no período em referência o número de províncias com capacidade de diagnóstico de casos de tuberculose e fármaco resistente subiu de 14 para 18. O ano passado foi um ano bastante desafiante, em que tivemos até algumas situações de ruptura de fármacos para o tratamento da tuberculose. Portanto, mas este problema não era só um problema de Angola. Havia também escassez internacional de fármacos, porque a indústria, alguns dos seus produtos não estavam disponíveis para a sua aquisição, de modos que Angola fez o seu esforço, fez os seus concursos públicos para a aquisição destes fármacos. Os fármacos estão a ser produzidos, parte deles já estão cá no país. Medicamentos para tuberculose sensível, para a primeira fase, já temos o suficiente no país. Estão a chegar e já chegaram também os medicamentos para tuberculose multidroga resistente. E nós acreditamos que nos próximos dias e antes do final deste mês, teremos o esquema completo com a chegada de medicamentos para a segunda fase do tratamento da tuberculose sensível. Portanto, tivemos de facto este problema inicial, o impacto da situação financeira, da situação econômica do nosso país também afetou o setor da saúde, mas esta situação está sendo regularizada com o trabalho profundo e colaborativo que estamos a fazer com o Ministério das Finanças. Na ocasião, a Ministra da Saúde referiu que Angola reduziu igualmente em 2022 e 2023 o número de mortes por malária, de 12 mil para 9 mil óbitos, apesar do aumento de casos da doença. Em relação ao combate à doença do sono, a responsável realçou os vários ganhos registrados, com destaque para o reforço da luta antivactorial integrada com a questão da mobilidade nos municípios endêmicos, da enfermidade, o aumento das expedições do rastreio ativo às zonas recónditas e a introdução do diagnóstico molecular no Instituto do Combate e Controlo da Tripanosomias. No caso do VH-Sida, Silvia Lutucuta avançou estarem sob controle das autoridades sanitárias, 310 mil doentes, dos quais 190 mil do sexo feminino, com uma taxa de prevalência de 2% e 35 mil crianças entre os 0 e os 14 anos. Os dados apontam para um universo de 15 mil novas infecções e 13 mil mortes relacionadas com a Sida, sem a precisão do período de tempo.